Que joguinho, ó, sonolento, hein? Sané. Meteu um bico nela, lá pra frente. Coman. Procurou alguém ali na frente. Olha a bola, ganha, olha lá, gol! Bayern de Munique na frente. Bola em jogo para o segundo tempo. O Bayern de Munique vai pro segundo tempo com um gol de vantagem. Sané, olha o lança, o chute! Gol! Bola na rede! Recebe Morata! Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Coman. Sané. Tá voando pela direita. Lá, a batida! Ih, rapaz, agora com mais um chute! Gol! 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 3 a 0! Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Manda um chute! E é gol! Mais um gol para levar a torcida ao delírio! O futebol também pode... Gol! Foi contra! O treinador tem que chamar a atenção do time. Gol! E foi gol contra! Putz, falar o quê, né? Gol contra? Gol! E foi... Gol contra? Pérez... Pérez... Obrigado.